Quem tá no toque é ele Opa, estamos de volta aqui pessoal Seja bem-vindo mais uma vez aqui família ao canal Marcos Software TV E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Essa ISO aqui pessoal Conhecida mais como 1809 É uma versão aqui pessoal Otimizada mas com desempenho Versão não light Porém com desempenho Então a gente vai estar analisando aqui agora de cara O desempenho dessa ISO Tá pessoal O desempenho é esse aí que vocês estão vendo aí agora Beleza Tá aí o processo E o CPU O uso da CPU Agora ele não mais erra A gente vai digitar aquela velha Velha frase 1 e V E a gente vai conferir aqui A versão 1809 O nome da ISO É IN210 Enterpriser Enterpriser LTS SCP Família Beleza Agora vamos ver aqui O tamanho Ocupado No disco Mais detalhes na descrição Desse vídeo aí pessoal Beleza Descrição desse vídeo aí Beleza Ó 11 Na descrição No comentário Vou deixar 11 GB 11 GB 11 GB Aí pra você Pra você ver aí Tá vendo 11 GB Tá Só é desmarcar aqui pessoal E aplicar Beleza E aplicar Beleza Mais desempenho Tá bom É 3,62 GB Tamanho de É Tamanho de ISO Agora vamos para Painel de controle Você pode ver que Start LS Back Está aqui Sendo usado Tá E pra poder O que? O menu Ficar mais rápido Tem mais desempenho Tá Esse programa aí Deixa O barra de tarefas Aqui Com mais Desempenho Tá pessoal É Vamos ver aqui As atualizações Programas e recursos Plano de energia Plano de energia Aqui no caso Normal Tá E você pode estar Aqui Tem desempenho máximo Tem desempenho máximo Pode estar acertando Ou você pode escolher Outros planos de energia Nós temos aqui no canal Vídeos Falando a respeito Tá Então a gente vai voltar Ao assunto Da Das atualizações Agora A gente vai para as atualizações Sem mais delongas Tá bom pessoal Atualizações Programas e recursos A gente está procurando Aqui A opção Programas E recursos Que eu não Ah aqui Pensei que não ia encontrar Nunca Ativar Aqui o start LS back Tá Antes de colocar Se você encontra a pasta Exibir Tá Tem outro caminho Também que eu não lembro Agora né Das atualizações Acho que é em configuração Com certeza Tá bom pessoal Então a gente vai ver aí 2 de fevereiro 2023 2 de fevereiro 2023 Muito recente Hoje já é 4 de fevereiro Tá E como eu falei Para vocês Agora vamos ver Windows Defender Windows Windows Defender Vamos aqui A atualização Segurança Segurança do Windows Perdemos Perdemos tempo Ali Proteção Da conta Nenhuma ação Necessária Tá Tá funcionando Aqui Tá bom pessoal Tá aqui Se você quiser Desativar Você Tem uns vídeos Tá bom Deixar no comentário Fixado E sobre essa Isso pessoal A gente vai ver Aqui o tema O paper Como vocês estão vendo Vamos fechar isso aqui Tudo para vocês verem Vocês já viram O wallpaper O wallpaper É o wallpaper Plano de fundo É melhor falar Plano de fundo Português Aí você precisar Disso aqui Temos também Vídeo aqui no canal Temos recursos Aqui para você Resolver esse problema Aqui Onde eu estou Passando o mouse Tá E os temas Aí beleza Pessoal É só você estar Adquirindo Tá A Tá da licença Lá Beleza E fazer aí O uso Desses temas Aqui Tá bom pessoal E o Do dark Que já veio De fábrica E a edição Do great sunim Tá beleza Otimização Autorização E navegadores Que você também Pode estar escolhendo Aqui Tá pessoal Navegadores Aqui Você consegue Estar Sendo redirecionado Tá E fazer aquela limpeza Deixando A ISO Voltando Do negócio Aqui Tá O ícone Aqui E é isso Família Beleza Já foi tudo Aqui ó Limpo Tamo junto Pessoal Quero agradecer O carinho Da audiência Mais uma vez Que vocês Que assistiram Até o final Desse vídeo Desse vídeo Os ícones Modernos Tá pessoal A versão Você já viu Desabilitar Impressora Caso queira Usar Impressora Só habilita Aqui Tá Os créditos Que tá Bem No facebook Tá Siga Nos No facebook É o grupo Great Sunim Lá Beleza E Me despeço De vocês Aqui Agradecendo O carinho Da audiência E valeu Tchau